Fala pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo, dessa vez a gente vai ver o momento da eliminação do Gabriel pra você que perdeu no ao vivo, tá bom? Saiu assim, bem acirrado, tá? Não esperava, esperava que o Gabriel iria sair ali com 60, 65%, já tinha dito aqui no canal, foi bem acirrado, tá? Bora ver esse momento então. ...suficientes, pelo menos pra mostrar que está num bom caminho. Não há uma resposta unânime, mas nós temos uma votação. O paredão de hoje serve pra botar um ponto final nessa história e seguir com o jogo, seguir com a vida. Quem sai hoje é você, Gabriel. O legal disso aí do discurso do Tadeu é que ele deixa claro que não foi unânime, então se a galera prestar atenção ali, vai entender que não foi rejeição. Através do discurso do Tadeu já se percebe, pra quem tá dentro da casa ali, que não foi uma rejeição. E realmente, foi muito disputado, por pouquíssimo a Domitila não é a eliminada dessa semana. Mas tudo bem, o Gabriel aí tá pagando pelos seus erros em forma de eliminação, porque ele errou, isso não tem como negar. Mas que realmente era um jogador que mexia no jogo, buscava jogar, isso de fato era. Mas a gente ainda tem muitos jogadores assim, lógico, tem muitas plantas também pra mim, a Domitila é uma delas, mas eu acho que com o tempo as coisas vão se ajeitando. Deixa aquele seu like e até o próximo vídeo.